O Enem é um exame estratégico que só se dá bem quem sabe jogar. É por isso que nesse mês lançamos o Plano Black, com 54% de desconto, pra você estudar Biologia, Química e Física. Você tem direito a revisão, extensivo e muito mais. Quer ser aprovado no Enem? Então vem estudar com a gente, vem estudar no Bioexplica. Legenda Adriana Zanotto